Boa noite pessoal, dando seguimento a mais uma aula das nossas quartas intensivas aí no Hospital Metropolitano, doutor Sérgio de Castro, residência em medicina intensiva dos nossos queridos residentes aí, hoje vai ser do nosso professor Juarez Valadades, vai falar sobre manejo volêmico, paciente crítico e drogas vasoativas, como de costume, pode deixar as dúvidas aí no nosso chat, ao final a gente abre para debate. Boa aula Juarez, obrigado viu amigo, mais esse dia aí, valeu. Então hoje vamos revisitar o tema aí, de manejo volêmico, paciente crítico e agora associando aí também um pouco de drogas vasoativas aí de uma forma mais distinta, né, porque o tema só é a parte de reposição, mas já é um tema bastante extenso aí, então para respeitar, né, não são uma hora aí de conversa, a gente vai tentar falar um pouco menos dessa parte de drogas vasoativas, mas contemplando também. Então, né, a discussão de reposição volêmica, né, sempre partiu para como fazia, né, de forma mais liberal, né, liberando aí doses mais altas, né, de volêmico ou de forma mais conservativa, né, pensando aí em um contexto de reposição mais direcionado. Histórico, né, de estudos aí mostra que balanço positivo é associado ao pior espírito, né, né, no choque cético, né, o balanço hídrico positivo, né, em 12 horas e 4 dias mostrou mais mortalidade, né, nesse trabalho da crítica qualquer de 2011. No contexto de vida dialítica, né, também foi avientado aí que o balanço hídrico quântico negativo, né, levou a uma menor mortalidade de pacientes, né, e saiu a publicação de 2012. Na ilha em geral, né, o balanço hídrico médio, né, ou aumentado, levou a uma mortalidade maior, né, esse é um trabalho anterior de 2008, né. Na SARA, né, a gente também tem trabalhos, né, que mostram a maior mortalidade e agora em 2022, né, caiu, semana retrasada, um artigo aí falando sobre pacientes de CC e no choque cético, né, e reposição liberal ou conservativa não mostrou a alteração no desfecho primário, que seria a mortalidade, mas todos os desfechos secundários foram melhor com a restrição bíblica, né, vídeo, tempo de CPI, tempo de ventilação, né, então a gente tem vários registros aí que mostram que hipervomemia é deleteria para o paciente. esse trabalho aqui, né, mostrando que pacientes, né, criticamente enfermos, né, no contexto de injúria renal, né, aqueles que tiveram um balanço hídrico mais negativo, né, apresentaram menor mortalidade e sobreviveram mais, né, então corroborando aí com a nossa tese de que o volume, né, quando em demasia, né, traz prejuízo para o paciente, né, também no contexto de injúria truponar, né, secundária ao choque cético, né, aqui esse estudo aqui mostrou que tanto a deposição volêmica parceloniosa na fase aguda como também na fase mais tardia que mostraram, né, que fez feijos melhores, né, não enfrentaram tanto na mortalidade, mas tiveram feijos secundários, melhor evolução, né, o estudo mais robusto, né, que é esse aí, na passão de consara, né, que contempla em mil pacientes, comparou estratégia restritiva com conservadores, né, e mostraram as fases aí mais robustas, né, sem diferença no trânsito da mortalidade, né, mas mostrou melhor relação PF, menor necessidade de relação PIT com ator, saturações enormes melhores, os pacientes com terapia mais patrimoniosa, né, então, são os despejos secundários, né, que mostraram bastante interessantes nesses pacientes que a gente foi um pouco mais respetivo na oferta de FURI, né. O RIR, eu acredito que tem pulmão, são dois órgãos que sofrem muito para a interpolemia, né, no contexto da distensão renal, isso aí fica bastante claro, né, a gente aumenta a fluxo de sangue pro glomero, aumenta a pressão dentro da cápsula, né, uma vez que a cápsula renal nessa, né, ela é contida por uma estrutura capsulada, né, então o aumento da bulimia aumenta aquela pressão da capsulada, que altera todo o contexto de filtração, né, e também altera pressões oncóticas, ou seja, altera todo o contexto de filtração renal, né, então, o RIR sofre muito com pacientes que eu coloco, né, então não é incomum terapia intensiva, às vezes a gente tá com pacientes em ascensão de urélia, né, ainda mantendo creativinas não tão elevadas, né, e no contexto de vazios, de vagunça negativa, a gente vê essa disfunção renal melhorando, né, tanto quanto função respiratória, né, isso aí é corretivo pra nós, né, paciente com ARX branco, né, dependendo da ingestão mais alta, né, e às vezes a gente vê que um dia pro outro basta fazer um balanço negativo que a gente consegue reverter, né, o edema é fácil, o edema é de alças intestinais, né, aqueles ídios que a gente vê na terapia intensiva, o edema cerebral também é algo a se levar em consideração, ou seja, tá, existe todo um contexto, né, que a gente tem sempre levar em consideração na hora de fazer reposição volenta do nosso paciente, né, e aí como lidar com a reposição volenta do paciente crítico, né, principalmente no contexto de choque, né, qual solução a gente pode usar, né, qual dose e por quanto tempo, né, essas são as questões que a gente tem sempre que ter em mente e levar em consideração, né. Então, a gente tem que lembrar que fluido é remédio, né, enquanto remédio tem quatro indicações muito bem escritas, né, posto de resistação volenta, deposição de água e anotróxido, né, de doente de medicação e panotriação aparenteral, né, então basicamente essas quatro funções que a gente utiliza aí, fluido-terapia no manejo do nosso paciente, né, e a gente tem que lembrar, né, dos quatro Ds, né, da sedoterapia, né, que são os quatro Ds de qualquer fármica, né, é D de droga, D de dose, D de duração, D de descalamação, né, tanto quanto considerar as quatro fases do tratamento do choque, né, a gente vai ver aí que o choque tem quatro fases muito bem escritas, né, a fase de ressuscitação, a fase de estabilização, a fase de otimização e a fase que a gente vai chegar, né, que é quando a gente faz a dessuscitação do paciente. Então a gente tem que ter em mente esses quatro contextos, né, tanto da fase macostrinética quanto da fase de ressuscitação do choque pra gente poder fazer essa bebida de julgamento ali e ver o que a gente vai fazer com a paciente, né. As alterações psicopatológicas da equilidemia, né, a gente tem que sempre tentar romper o ciclo vicioso, né, Então a gente entende que quando o paciente está hipervolento, né, ele entra em um ciclo, né, e a gente tem que tentar romper esse ciclo vicioso. Isso aí é basicamente o aumento da edema intersticial, né, a efusão visceral que aumenta muito a pressão intra-abdominal que leva a oligúria e muitas vezes nesse contexto de oligúria por compressão intra-abdominal, por edema de ícero, né, nos leva ao erro de apertar mais o aumento, né, e isso aí é um ciclo vicioso. Se a gente não entender o mecanismo psicopatológico, a gente começa a inundar o terceiro espaço do paciente e chega a um ponto que não tem mais como divertir, né, não tem como tirar a diálise e nem com a diureza. Então, vamos começar por D de droga, né, a gente tem várias opções no mercado, né, histaloide, coloide, sinteto, hemoderivate, balanceados, não balanceados, intravenúcio e oral, né, a gente pode levar em consideração o pH do paciente, a função renal, a função hepática, algum inimigo, então são várias questões que a gente tem que estar sempre levando em consideração, né. A duração dessa ressuscitação, né, por quanto tempo eu vou ficar afetando o problema com o meu paciente, né, essa é a revisão de três estudos aqui desses três autores, né, o Murphy, o Connors e o... O nome aqui é Rádio Tropa, né, deve ser holandesa, não posso ver pronunciar, mas eles compararam a mortalidade, né, e a gente viu que os melhores estes, né, foram aqueles pacientes que tiveram medidas mais parcioniórias no contexto de oferta bolímpica, tanto na fase aguda, quanto na fase cardíaca, da ressuscitação, né. Então, a gente não vai manter aquela oferta grande de volume durante todo o período que o paciente está em terapia intensiva. A gente tem que entender a fase que o paciente se encontra e adequar aquela volumia naquele momento, mas depois a gente vai avançar a mão de outras coisas, entre elas as trocas vasativas, né. Não adianta eu querer ofertar conteúdo, né, sendo que eu posso reduzir o continente, né. Então, a gente tem que entender esse mecanismo é justamente não ficar correndo atrás do corre mais 500, corre mais 500, corre mais 500, aí no quarto tempo de internação, você ainda está correndo 500 no paciente, né. Isso aí a gente tem que tentar quebrar esse ciclo, né. A dose da pulioterapia, né, aí vai depender muito da farmacocinética, né. A gente sabe que se a gente não tratar glicose, né, ringer lactato e insolução coloide, em tempos diferentes, muito pouco dessas soluções ficam no intravascular, né. Então, esse gráfico aqui mostra bem, né, ele pega aqui em minutos, né, então a gente pode ver aqui, perdão, então a gente pode ver aqui que em um tempo aqui de 30 minutos, né, após a infusão, o volume, né, que vai ficar aqui no intravascular reduz bastante, né, enquanto o coloide em 30 minutos, eu ainda vou ter quase que o volume completo desse coloide, né, em 60 minutos, muitos desses coloides caíram para menos de 50%, né, o coloide ainda dura por um tempo maior na circulação intravascular, mas se a gente comparar o cristalóide e a glicose, né, eles rapidamente sepletam no terceiro espaço, sendo que após uma hora de infusão, eu vou ter de um litro de cristalóide apenas 300 ml de expansão volêmica efetiva, né, enquanto que glicose, né, se a gente fizer uma expansão com glicose, após uma hora, a gente vai ter apenas um litro de 100 ml de volume, né, de expansão volêmica efetiva para cima. Então, a gente tem que levar em consideração também a solução que a gente está usando e o objetivo que a gente está usando nessa solução e entender que nem tudo que eu estou ofertando no paciente vai ficar onde eu quero para o intravascular. Muito desse volume vai parar no terceiro espaço, na maturidade abdominal, na exclusão pleural, né, então a gente tem que ter isso muito bem memorizado e bem entranhado na nossa cabeça. É a hora de descalonamento, né, a fase final da fisioterapia é a de ressuscitação. A maioria dos médicos entende muito bem a hora de ficar dando volume, mas o momento de iniciar, né, a restrição, isso é retirada, às vezes, gera confusão, né. Às vezes, a gente, no primeiro dia, deu bastante volume, a nória estava um pouco mais alta, no segundo dia, essa nória já entrou em descenso, e ali a gente, talvez, no segundo dia, terceiro dia, a gente já está iniciando frozenia, às vezes, com nória ainda, né. Isso aí é um tempo atrás causado estranho, assim, alguns problemas, né, hoje é uma prática não corriqueira, mas a gente vê ainda, né, algumas pessoas, se você não é uma paciente que está com nória, você está tirando o volume, né. Então, então a gente tem que estar sempre levando isso em consideração. Um segundinho aqui. Então, voltando aí nas fases da fisioterapia, né, a fase 1 é a fase de ressuscitação, essa fase é a fase de choque hiperdinâmico, né, quando o paciente faz o dilata, está no pico da inflamação, né, a hiperperfusão é mais importante nesse momento, geralmente dura de 3 a 6 horas, né. Existem trabalhos, né, que iniciaram aí, né, os manejos orientados, né, do choque, né, o mais preeminente, o EGDP, né, o EGDP, né, que foi quem permitiu, né, o médico de atendimento para o paciente na sala de urgência, né, o trabalho dele era na sala de emergência do hospital americano, e ele traçou estratégias de tratamento em uma hora e o paciente já era monitorizado e ele tinha metas a serem vencidas aí nessa primeira hora, né, o primeiro trabalho mostrou aí uma redução enorme na mortalidade, mas depois outros trabalhos, né, o processo, os varais e os inflamais não conseguiram reproduzir esse benefício todo, né, talvez porque depois do RUIDES todo mundo começou a dar volume, então o atendimento, né, o dito corriqueiro acabou, querendo ou não, pegando alguns princípios, né, mas o RUIDES tinha metas de pressão venosa central, associação de drogas causativas, monitorização com capeta de artéria humana, e isso aí era tudo feito de forma sequencial, né, e esse mecanismo foi mostrado que não trouxe benefício, né, mas o atendimento em tempo rápido, organizado, né, e com métodos de ressuscitação volêmica e lactato, isso aí ficou até hoje, né, o que a gente vê no survival service, né, então isso aqui é o doutor RUIDES, né, e o esquema de ressuscitação que ele propunha, né, ele criava os pacientes, né, pela pressão sistórica, né, e após a ressuscitação de 20 a 30 ml, né, por quilo, ele reavaliava esse paciente e a partir daí ele ia traçando as metas dele, né, enquanto a PVC estivesse menor que 8, ele ofertava volume até chegar a uma média de 12 e 12, se mesmo assim a pressão arterial média de que tivesse baixo, ele entrava com drogas básicas, né, avaliava a saturação venosa de oxigênio, se não atingisse a saturação venosa acima de 70%, ele propunha, dentre outras coisas, né, e o índice de drogas e esses e esses objetivos tinham que ser atingidos até que o paciente tivesse ressuscitado, né, então hoje, lógico, quando a gente não faz essa sequência, né, toda direcionada, ele volta, mas muito para os princípios que a gente tem enviados aqui pelo Rios, né, e aí eu te pergunto, né, o que o Soaio e o Sepp se mandam fazer ali 30 ml de modos, né, e avaliar o paciente, né, acompanhando os dados, mas a gente tem, né, meios de prever assim, responsabilidade, né, o paciente pode chegar pra gente e a gente, né, vai monitorizar, vai colocar uma via arterial, né, a gente fala no CPI, né, que é o nosso, o nosso estéril, né, e aí a gente tem vários mecanismos dentro da terapia intensiva, né, essas mais síntomas, mais sofisticadas, né, cada serviço, de acordo com a sua disponibilidade, vai, vai ofertar, né, aquilo que tem de melhor, né, então a gente pode se guiar desde uma variação de delta de pulso, né, ou VBS, com elevação passiva de membros inferiores, né, ou seja, uma variação de 10% aí indicaria uma fluida e responsabilidade ou um teste efetivo, né, alterações dinâmicas observadas durante a ventilação mecânica, né, nas curvas de pulso são preditores de fluida e responsabilidade, avaliação de BFM ou de ultrassom, né, ou os meios aí de monitorização de neutra, né, desde o som, dançou, tréfico, né, transforçado, a gente tem várias opções aí hoje na época tecnológicas que a gente pode lançar a mão no manejo desse paciente mais grave, né. Então, o delta PP, né, basicamente, ele afere um delta de pulso, né, os monitores Gixx, né, a gente tem um passo, acesso a essa régua, nos outros monitores, eu posso mostrar em novo com os resistentes, né, a gente pode entrar em modo de impactação de cateta de artéria pulmonar, ele faz um pulo, a curva de pressão, e ele faz uma pausa e a gente consegue medir essas ondas, né, mas basicamente o que a gente faz no delta de pulso é dentro de um ciclo respiratório, a gente tem que pensar, né, que aqui tá tendo uma inspiração, né, e uma inspiração, e que nesses momentos aqui a gente vai aferir o delta do pulso, né, que seria a diferença entre a maior pressão sistórica e diastórica na inspiração e a maior, e a menor pressão sistórica e diastórica na inspiração. O delta deles, né, ou seja, a diferença da pressão sistórica pela diastórica é a pressão de pulso, né, e aí eu sou, basicamente, eu vou subtrair pressão de pulso e máxima pela mínima e dividir pela média, né, e isso aqui tiver acima de 13%, o paciente é muito responsivo. É uma medida simples que todo CTI tem capacidade de fazer, depende somente do plantamento, né, saber fazer o cálculo, e saber acessar a informação do monitor, né. Pra isso, o paciente tem que ter ventilação, se é dado, polônia corrente no intermédio por rio, uma pia e um monitor no parâmetro simples, né, basicamente, é disso que não é preciso. Elevação passiva das pernas, né, é uma manobra que a gente pode fazer, né, basicamente, consiste, né, na elevação a 45 graus e menos em seguidores, né, aqui nessa figura a gente vê que ele parte de dois modelos, né, ou o paciente a zero grau no elevado do membro, avalio o, né, o VDS ou esse cardíaco no flangãs, né, uma elevação de 10% que a gente faria aí uma fluida de responsabilidade, eu poderia fazer depois o fluido nesse paciente, né, um teste bolêmico aí, consistiu em mais ou menos de 40 mil por quilo, né, fazer um volumezinho e 400 mil no paciente dependendo do peso e aí eu reavalo a manobra e vejo que você ainda mantém, né, essa variação aí na dinâmica, né, se aumenta, se reduz o VDS, se aumenta o risco, né, e aí eu vou checando até não haver mais essa discrepância aí entre a manobra e o observador do público, né, a gente tem que levar em consideração que algumas coisas podem ter sido, né, e faz o direito do coração, altera o teste, né, o paciente com dor altera o teste, né, a pressão intratominal elevada a 50 mil altera também, né, então a gente tem que ter algum critério para levar em consideração quando a gente for fazer mão dessa manobra aí, para avaliar nosso paciente, de preferência tem que estar bem sedado, né, para não ter alteração de tônus ou outra coisa, né, variação de diâmetro de via clava, né, o paciente também, né, paciente de ventilação, né, 8ml por quilo, modo patrolar, a gente pode fazer a perição do diâmetro da via clava, né, a gente procura, né, com transmissor setorial de referência, né, aqui a gente está vendo quatro, né, o paciente e a veia clava de vidro, né, aqui passando pelo, né, aqui está uma veia hepática, né, entrando na veia clava, eu coloco no modo M e avalio aqui no ciclo inspiratório, o maior diâmetro e o menor diâmetro, eu faço um delta desses dois, né, e se a variação, né, o maior que de 8%, né, ou seja, se a se vitrair, né, o menor diâmetro pelo maior, né, e essa variação maior que de 8%, né, é indicativo que esse paciente talvez seja responsivo a tudo, né, logicamente isso aqui não é nenhum padrão outro é identificado depois de quantidade a tudo, né, mas é uma ferramenta que a gente pode, né, lançar a mão se tiver uma impressão disponível, a inforciência no uso da máquina, né, as fases da psicoterapia, né, a utilização pode parar, né, ocorre em horas, né, geralmente, então, a fase aguda ali vai de 1 a 3 horas, né, depois, né, subsequente tem essa fase de utilização, né, está relacionada com que não isquemia de perfusão, o paciente está vendo franca base de dilatação, eu repulso o continente, né, esse paciente começou a reperfundir, o lactato começa a cair, né, então, nesse momento vai ter o peteoceno saindo para todo lado, que é um momento, né, que pode precipitar outras infúrias no olímpico dos óculos, né, por esse binômio, né, esse tipo de perfusão, né, nesse ponto o palanço de ocolar pode ser um marcador de um preditor de gravidade, se eu precisei de um litro para ressuscitar o paciente e ele ficar estável, ele é menos grave do que o outro que eu gastei cinco litros para não atingir a mesma meta, né, então, a quantidade de estúdio, né, o balanço acumulado, né, nessas primeiras horas, né, é um preditor, né, de gravidade, né, evitar as consequências negativas da epidemia, né, sendo o acometimento pulmonar o pior sinal, né, então, nesse momento eu tenho sempre que pensar que volume de mais vai parar lá no pulmão do corpo, né, então eu posso resolver a parte hemodinâmica, mas depois pode ter problema com a parte circulatória, né, na parte respiratória. A fase de estabilização, né, ocorre em dias, né, está relacionada com o sucesso do tratamento, né, com o organismo buscando seu homeostato. É diferente das duas partes pelo fato do paciente nesse momento estar fora do estado de foco, né, ou seja, o paciente desinflamou, agora a adrenalina saiu, ele ainda está no contexto de convalescência, mas o objetivo agora é tratar as funções orgânicas que o paciente adquiriu. É aquela uréia que subiu, a gente está fazendo um diurético para o balanço, então de olho ali na dispensão menor, você vai precisar de visualizar, né, estou acompanhando a piricobina, as aminagens do paciente, estou vendo a progressão da dieta, ou seja, eu estou aparando as arestas do tratamento, né, o cuido neste momento deve ser ministrado para garantir as necessidades basadas do organismo, o balanço positivo deve ser evitado nessa fase, ou seja, um ser humano, né, em condições de homeostase, ele precisa de 30 ml por quilo de dia de água, né, então é isso aí que a gente vai basear, lembrando que dieta 80% em média é água, né, então ele já está recebendo dieta, né, a gente tem que levar em consideração os líquidos, né, que ele ingere de forma interessa com alimentos fólicos, né, e a quarta fase, né, da fisioterapia é a fase de eliminação, né, é o momento que o paciente espontaneamente elimina aquele excesso, né, de balanço positivo, né, que é o melhor cenário, né, aquele paciente que ficou tão bom que o rim abriu, ali no quinto e sexto dia, ali, o rim abriu, tá fazendo dois, três litros de ureste espontânea sem nenhuma grama de vasíx, né, pode ocorrer em alguns pacientes a terceira onda ou o ritmo choque, né, pelo aumento do líquido capilar, né, ou seja, o paciente tá tão anasarcado que ele não consegue devolver aquele colônio intervascular, isso aí geralmente tá relacionado a pior prognóstico, a pior cenário, né, e nesse momento, né, entramos numa mania tardia e conservadora de líquido, né, visando estratégia pra ele tirar balanço acumulado, seja ela com o diurético ou com a terapia de superstição renal, né, às vezes pra tirar etema a gente não consegue só com o diurético, tem que lançar a mão das giratas. Então, esse formuloso aqui resume bem, né, essas duas curvas que mostram a parte de cima, né, é uma curva de balanço acumulada do paciente, né, então a gente vê bem aqui uma curva ascendente de balanço, né, que na fase de resistação que é dada por esse é, que a gente tá dando volume de medicação, né, ela geralmente dá 20 minutos a horas, né, e em contrapartida que a gente vê, né, a falência orgânica, né, na sua fase mais dramática, que é quando a gente tem hiperlástica família, né, outros desconfortos ocorrendo, alterações colestinais, hipopática, função respiratória, a fase de estabilização, né, que é quando o paciente sai daquele momento de ganho específico de probleminha, né, e quando a descansão orgânica começa a lacinar de melhora, né, quando a gente começa a violar o trato reduzir, né, a hemotinâmica do paciente melhorar, aquela fase de estabilização, né, que eu falei, que é quando o paciente sai do choque, né, então, isso aí pode levar dias, né, semanas, né, é nessa fase que a gente tem um depresso naquele balanço acumulado, mas nada muito significativo, e se tudo correr muito bem, né, a gente espera o paciente que entra nessa fase eco-eco, né, seria a fase de eliminação, né, que é quando o organismo tem a eliminar o balanço acumulado, né, então, essa última fase aqui, quando tudo vai muito bem, a gente consegue tirar o balanço. Como eu falei, né, aqui pode ocorrer o segundo limite da doença, né, que é o segundo limite vascular, às vezes a gente pode ter uma estabilização ou uma piora da disfunção orgânica, né, e se a gente conseguir manucer bem esse paciente, né, a gente consegue estabilizar o brossáter, né, mas no COVID, sobretudo, a gente viu muitos pacientes nessa última fase, né, quando a gente já achava que ele estava na fase de melhora, tinha uma nova infecção, uma disfunção, uma piora respiratória, uma disfunção renal, e a gente perdeu o paciente, né, então a gente tem que estar atento, né, que não, de forma não fora do comum acontece, né, o paciente que faz de iluminação ter, segundo o limite da informação, né. Agora, falando um pouquinho sobre o sintetismo de drogas atativas, né, quando a gente está por longe, a gente está por longe justamente para tentar evitar o uso de drogas ativas, né, mas uma vez que eu fiz uma ressuscitação ali, 30,5 por quilo de peso do paciente, né, esse paciente não falou assim, não faria o lactato ou não estabeleção até nenhuma, né, de 65, né, que é a nossa tarde, a gente tem que pensar no uso de drogas ativas, né, então, para adultos com chocos sépticos, né, o subalicex também recomenda primariamente a noriprimetina, como a gente primeira linha em relação aos outros pressores, né, é uma recomendação forte, secundariamente a noriprimetina, a noriprimetina, né, a gente vai falar um pouquinho de cada. a noriprimetina, né, vai dar um potência atualista de receptores adrenéticos, alfa 1 e beta 1, né, que resulta em vasoconstrição e aumento da PAM com efeito mínimo sobre a frequência cardíaca, né, ele tem um efeito mais alto do que beta, né, então, diferente da dopamina, né, que age tanto nos receptores dopaminéticos e além do alfa 1 e beta 1, mas a dopamina, ela tem um efeito beta muito intenso, né, então, pacientes que usam dopamina em doses mais altas, né, pode sobressair com esse efeito beta tremendo e o paciente fazer tacaritimia, né, é uma droga que hoje no choque do nosso país é muito pouco, né, algumas roupas aí às vezes chegam pacientes com dopamina em dose, de vasopressura, é dose dependente, né, quando eu corri, né, 10 anos atrás aí, tinha a dose dopaminética renal, né, dose mínima, né, sobressaio do receptor dopamina, né, que pergunte o pressupânico renal, né, e de fato tem uma pequena base de hidratação da artéria renal, né, existia a dose renal de dopamina, porque agora era a pessoa normal, mas hoje os estudos contaram que isso tem um prazer que a gente se vê, isso aí cabe por teto, então, hoje, nós cedimos essa panela que está tratando, né, fora isso, a gente não preocupa da frequência, né, a epinefrima não também é dose dependente, é um potente de atividade que você propeta uma drenética, ela aumenta muito o teto cardíaco, em doses mais baixas, né, em doses mais altas, também é um vasoconstitutor muito potente, né, eu não tenho moderada de usar de planta 2 a 1 para uma drenética, então, é uma droga que a gente pode passar a mão, né, mas ela tem os fechos piores, né, e tudo que compararam uma hora com a dopamina, né, sobressaíse, ela sobreviva para a adrenalina, porque tem todas tolerâncias, né, dos pacientes com dose alta de dopamina, e a adrenalina também é um dose mais alto, né, leva a vasoconstituição, principalmente pelo ponto muito grave, né, então, não encontram eles que são de adrenalina, né, mas a gente vê, talvez, um choque de catáxia, né, uma medida heróica, né, uma associação, né, embora todas as três próprias não percam ter comidas desperceptoras, né, então, se a gente pensar que tinha um atacador até máximo de um, né, não vai aparecer receptora mais para receber uma droga, né, os efeitos podem até se cobrir por um pouco, mas vão fazer um benefício, né, relevante para o paciente. A vasopressina, né, é um hormônio, né, produzido no hipotálogo e armazenado e liberado para o foco posterior, né, é o mecanismo de atividade vasoconstitutora é multivatorial e tem ligação aos receptores verão com os turismo vascular, resultando em aumento de pressão arterial. Aí a gente vê um benefício, né, na associação com a vasopressina porque ela não compete com os receptores, né, alfa, alfa, canora, não compete, né. Muito bem, a gente, né, a gente comparou vasopressina, né, vasopressina, na sua diferença identificativa entre os outros, né, vasopressina e uma questão de mortalidade 28 dias. Embora não tenha havido relação à lesão renal, né, o uso da vasopressina reduziu o risco de diálogos, né, então foi um benefício encontrado. O estudo VAST, né, testou o uso combinado de nora com vasopressina versus não mostrou diferença na mortalidade, né. A análise de subgrupos, né, mostrou benefício na combinação de vasopressina e concentração de nora em pirotas de programa por minuto por reduzir sobretudo o transadremédico paciente, né, e isso aí tem influência, né, no desfecho posterior do doente, né. O que a gente vê na prática, né, é que pacientes, eu faço esse prático, né, eu fiz isso que eu fiz no treinamento, né, a gente só usa vasopressina mediante monitorização modinâmica parasiva sobre o pretexto de que o paciente pode ter queda de índice cardíaco sobre o uso de vasopressina, né, o que é verdade em parte, né, um paciente que tem o miocárdio deprimido, né, ele, logicamente, se aumentar a pós-carga a tendência é o índice cardíaco cair, né, o que a neuroveia não contraindica o uso da droga em hospitais que tem uma monitorização invasiva mais sofisticada, né, bíblico, 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 né, se você tem um eco à beira dele, ou se você conhece a função cardíaca do paciente, né, você tem como à beira dele, você pode fazer um gel de CO2, você pode fazer um eco inteira dele, acompanhar, né, você ligou a vasopressiva, o paciente começou a deprimir, né, a contração, né, faz um eco qualitativo, não tem como criar a sua terapia, né, então, é uma droga que não é uma droga causa em todo lugar, né, mas a gente sabe que em meio ácido ela é mais repetida do que a noradunamide, né, então, às vezes, né, o paciente que está no choque em ascensão, você pode usar ela como culpadura, né, tentando reduzir aí as dures por isquemia nesse contexto, né, não precisa usar um dose mais que 0,06, né, unidades, né, a gente pode usar doses mais baixas que é preferível, né, então, é uma droga que a gente tem que ter um conhecimento da droga, o mecanismo patológico de ação dela, entender que é uma droga que é um pouco mais cara, não é um absurdo, né, logicamente, né, a gente trata de centavos com unidade real de maratremamina, enfim, né, uma bola de tratamento de base vai custar então de 50 centavos, né, então, logicamente, não dá pra usar o CT inteiro, né, mas se você tiver um bom jogamento, né, um bom vetro de treinado, você vai saber conduzir melhor a situação, e com certeza você pode sustituir os fichos favoráveis que a droga faz, né, então, é uma reflexão que a gente tem que ter em relação ao uso de oastropecina. Clobutamina, né, clobutamina também é outra droga queridina que tem simbista, né, mas, em sequência, terapia intensiva, ela escuta muito, tá, fulano, ganhou o boludo, o lactato não caiu, o gabutinha a 5 microgramas quilo, que vai melhorar, né, o fundamento disso é, que a indicação de clobutamina é que um aviso paciente, né, bem ressuscitado do ponto de vista volêmico, né, onde eu não tenho dúvida que eu preenchi o continente desse paciente, a causa da hipopertusão pode ser o déficardio reduzido, né, e aumentando o déficardio cardíaco, a gente melhora a hipopertusão, consequentemente, a gente consegue clarear o agitado do doente, né, então, a dobutamina tá muito bem indicada, né, é o inotrópico potente, também tem função do anotrópico, né, então, às vezes, a doença a gente consegue tratar também com dobutamina, né, mas é uma droga que a gente pode regenerar, ou legal, né, se a gente não ressuscitou bem o paciente do ponto de vista volêmico, eu dou dobutamina, né, o paciente do dia vai converar a droga, né, então, a caritimina do início do dobutamina é o sinal indireto de que esse paciente do dia não esteja bem ressuscitado, então, a gente tem que também, né, julgamento entender o porquê da droga, né, não mandar já, não sabe nem que dose tá doido, né, é 20 para 30 quilos, é 20 para 100 quilos, né, então, a gente tem que saber, né, se a gente de dose entender o contexto dela, mas é uma sobre o miocárdio, aumenta a força de contração, aumenta o dedo cardíaco, então, no contexto de choque cardiogênico, né, é a droga escura hoje, né, superior às dermais, né, e é barato esses. Então, aqui é um dia básico, né, de manejo que o survival steps campanha orienta, né, usar noripunicina como base opressão de primeira linha, né, mantendo qual PAN 65 e considerar a monitorização de pressão invasiva com linha arterial, né, no nosso CPI é mandatado, né, pacientes que estão com a adrenalina no contexto de choque, né, esses pacientes vão ser monitorizados, né, esse acesso central não disponível, a gente não vai esperar um central, né, eu posso em doses, né, com acesso seguro, eu posso colher isso aquele pé, mas eu não vou manter isso, né, e eu também não vou ser evidente pro tantão que agora controlou agora, mas vai sair, por isso que eu não botei o central, aí agora passar o ano tem três dias e o paciente tá com aquele estômago, né, então, é uma condição de emergência, o paciente tocou, você já fechou o volume, você tá associando a vacina, e é pra dar o tempo que você sair de perto do paciente e ao computador tem prescrever o serviço de função da anestesia adequada, né, porque a gente tem que anestesiar o paciente, né, tanto na sedação quanto na anestesia local, né, os nossos receptores do paciente não se dividam com a sedação, então, não é comum a gente ter elevação de pressão, um paciente sedado em grande função, né, tem gente que funciona sem a não de paciente, né, então, a gente e uma vez que a gente percebe disfunção cardíaca, né, a gente tem que levar em consideração, né, o uso de cobuta, ou às vezes até trocar na hora com a hiponefina, porque a hiponefina tem uma ação inotrópica importante também, né, e se a TN foi inadequada, né, a despeito de torres moderada de paratronomagina, nesse momento a gente pode considerar o uso também da base crescina, né, então isso ele vai dar força colérica, né, e é uma opção que está respaldada nos pais, tá? Bom, basicamente era isso, né, que eu queria conversar com vocês hoje, aqui fica, né, uma reflexão, né, sobre o viés de confirmação, ele ocorre quando o inquilíbrio procura, ele usa as informações para apoiar suas próprias ideias ou crenças, né, isso também significa que as informações que não apoiam suas ideias ou crenças são desconsideradas, né, então é aquele colega que tem uma crença pessoal no nível de determinada coisa, lê o artigo, filtra aquilo que apoia a sua crença, mas descarta o que são fatos, né, então a gente tem que estar sempre atento a isso, a gente tem que subvalorizar o fato, o que confirma a nossa crença geralmente relevante, né, e aquilo que entremeia a minha crença no fato é o que eu valorizo, né, então a gente tem sempre muito julgamento, muito seguimento, né, às vezes as crenças pessoais caem perante a ciência, né, a gente é, a gente trabalha com a ciência o tempo todo, né, então basicamente era isso aí, espero que vocês tenham gostado. Ô Júlio, obrigado, eu perdi uma partezinha aí do meio para agora que eu tive que fazer uma admissão ali, mas tenho certeza que você deve ter falado muita coisa importante aí, principalmente para quem está começando a carreira aí, né, eu não cheguei a ver a apresentação toda, mas acredito que você tenha falado uma observação em relação à vasopressina, né, os meninos, a gente até começou a conversar sobre ela aí nos primeiros dias dele, deles, né, na nossa residência, e inclusive as últimas publicações em relação à vaso tem evidências fracas com relação à melhora no desfecho final do paciente, né, acredito que você tenha falado isso, eu só gostaria de reforçar isso aí com vocês, vasopressina deve ser utilizada com moderação se a gente tiver uma monitorização adequada do paciente, caso contrário, não tem tanto benefício quanto o pessoal fica querendo usar os pacientes em choque principalmente, né. E aí, turminha, não vou me alongar muito porque eu perdi uma parte aí, mas se vocês tiverem dúvida aí, a hora é agora. Aí, alguém colocou uma coisa, uma dúvida aí, jura? É, o Tiago tá perguntando aí, ó, tem duas dúvidas, a primeira é sobre a validação do uso do ultrassom para avaliação da veia cava em paciente fora da ventilação mecânica, a segunda é sobre quando usaram a albumina na reposição volêmica, e obrigado pela aula. deu até um duro no coração aqui, juros, albumina a reposição volêmica, responde, esse aí é a residente do Mater Dei, né, provavelmente. Tá, Outra opção, na verdade, também é uma coisa da PVC, né, não tem nenhum estudo que mostra que isso aí é o editor de reposição volêmica, ele é uma ferramenta, também não vira pengado, a gente pode mudar esse negócio para eles, ou seja, se ele puder comprar os produtos digitais, eu vou fazer nessa sentido, né, mas ele é um assombrimento, né, se você tá com seu paciente, você vai fazer um pressão pulmonar, você tem acesso a cabo, você vai ver se ela tá colabando, se ela tiver colabando, né, mesmo fora da ventilação, com certeza esse rapaz aí tá com um olho, tá com a intertenção dentro da caixa torácica, aliás, ou ele tá roubando fluxo, a caixa, tá com o pneumatório puxando fluxo, ou esse paciente tá hipovolente, né, agora não é isso que você guiar volume, eu vou ficar dando a cara vai parar de entrar ali, né, a gente pode arragar a mão, né, mas tem estudos, pequenos que mostram, né, essas variações de delta de talvez 8%, né, assim como delta PP e outras variáveis que você pode avaliar, né, hoje, o exame completo, a vira lei contra o sol é muito útil, né, você vê um ventre que bater, você vê uma linha de transformação pulmonar, né, você vê um colabato particular, mas isso aí é compressão pulmonar por torácica e doença melhor que com o paciente sanitubado. Com relação ao comita, né, não é droga que a gente usa para ressuscitar a volumia de paciente. Até no perfil do paciente apatopata, já há dúvida se aquilo ali tem benefício, né, a gente usa porque o paciente tem um sequestro volúmico desse espaço, a gente tenta ali, às vezes, né, no tratamento da nossa clarecida, puxar o problema do paciente vascular para tentar restaurar o paciente urbano, né, mas como ressuscitação, né, em algum específico, né, o grande enfermado, tem alguns trabalhos sobre isso, né, mas no contexto sépice, né, a gente não vai usar o alcoólico, né, uma droga, uma droga muito nova, cara, que a gente vai usar a ressuscitação do paciente sépico, né, que forma por isso. Beleza, juro, é exatamente isso, Thiago, tá brincando com isso aí, porque a residência do Juarez, no Mater Dei, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, mas brincadeiras à parte, é isso que o Júlio falou, a gente não usa albumina para ressuscitação volêmica de jeito nenhum, a gente usa em outro contexto, o paciente pode até estar piorando de um choque na tentativa da gente prevenir uma disfunção renal, né, na síndrome epatorrenal, mas no caso de ressuscitação propriamente, não, não tem evidência nenhuma que albumina tenha benefício em relação aos cristaloides principalmente. Certo? Mais alguma dúvida aí, turminho? Esses residentes nossos lá do sede de casa sabem tudo, né, Júlio? Eles não perguntam nada? Não, só tem baguagem. Pois é, eu tô vendo eles dando umas risadinhas, ainda tá tudo conversando, o grupo paralelo aí falando mal de nós, cara, tá valendo, nós vamos descontar depois. Juarez, alguma dúvida? Ó, tem uma dúvida aí, Juarez? não, eu te hago aqui. Eu fiz essa pergunta sobre albumina, porque o Surviving, ele traz a questão de que em determinados casos, quando você faz uma expansão volêmica expressiva, você poderia lançar a mão da albumina pra fazer uma espécie de melhorar sua reposição, justamente por aquele gráfico que você mostrou, de peida pro terceiro espaço, só que ele não deixa muito claro sobre quando usar, não tem um dado tão específico, ele deixa um vácuo ali sobre o uso ou não dessa albumina, só que ele não tem um número, eu sei que é muito difícil na medicina falar de números, mas ele não tem esse número. Minha dúvida é essa. Aí vai ter desprezido, então, estou ressuscitando e é pra topar, o cara tem albumina de 1.2, eu fiz aí 3 litros de volume e o cara está aumentando a sítio dele lá, lá, você deve saber que a gente faz uma albumina 3, 4, 5, então, às vezes, para esse perfil, tem um trabalho, o outro, claro, tem benefício, mas você vai ver o despejo primário e não muda nada, então, a gente tem que adequar a nossa prática, logicamente, ao que está escrito na literatura, mas também ela tem consideração na realidade do nosso trabalho, eu tenho um local que eu tenho um paciente, eu tenho um benefício teórico de usar o produto, e eu não tenho limitação de um sistema, eu posso até mudar, mas falar que aquilo ali é a regra geral, não é um geral, tanto é que você não vai conseguir achar uma descrição com uma receita de boa para isso, então, há licitações, mas, assim, para a ressuscitação, eu até agora não estou falando de uma outra discípula, mortalidade. Inclusive, Tiago, nessa citação que você fez aí do César Survive, só se eu conferir lá, não estou lembrado ao certo, mas o grau de evidência dessa citação, acho que nem sei se eles citam lá, se tem alguma evidência forte com relação a isso, eles falam realmente isso lá, mas você vê que é uma citação no meio lá da descrição da recitação, mas não fala especificamente onde que eles, o grau de evidência e onde foi feito isso, o Valjo Alias falou aí. E o Vaguinho quer perguntar aí, levantou a mão, fala aí, o Vaguinho? Minha dúvida em relação ao cálculo da variação da pressão de pulso, primeiro, todos aqueles monitores que nós temos lá, dá para fazer esse cálculo e eu vou fazer só uma vez para ver se é tudo responsivo ou a cada quantidade de volume que eu vou fazendo eu devo refazer esse cálculo. Aqueles dias estão lá, todos os dias fazem. E qualquer monitor faz, né? O GICS tem uma ferramenta que é uma régua, né? Ele ele grava, né? Pega o respirador e faz uma régua comparando com a curva de pulso, né? E aí você vai mexendo lá e calcula que é quase automático para você, certo? Os outros ventiladores, os outros monitores, né? A GEL, TACAOL, outros que estão marcados aí, eu nunca vi essa função régua deles, mas eles têm a função impactação de solidão. Eu mostro para vocês, vocês colocam em PAP, né? E corre aí vai ter a opção impactar cateto. Quando você entra nessa opção impactar cateto, ele abre uma PIA e congela essa coisa, né? aí você consegue aferir o valor de pulso dessas coisas, certo? Você vai fazer isso antes, vai fazer o volume e vai repetir depois para ver se o delta de pulso está mantendo acima de 13, pode ser caído, né? Isso é muito boa na fase de resistação. Ali no quinto dia, se você tiver a curva de pulso do bastionante, aquilo ali já não vai te falar muita coisa. Ele vai te falar que ele tem uma curva de pulso, mas o extravascular dele está voltado nessa hora é melhor você reduzir o contínio, né? Ou seja, o ator do vaso aquilo do paciente do que ficar repondo o organo do doente, né? E tanto é que os monitores de BDS, que fazem isso em tempo real, eles sempre chamam os meninos para falar, o paciente está aqui tem quantos dias? Ela tem cinco dias. Sobe a anória dele ali, BBS, que é o atualismo que é o delta de pulso, ele corrige na hora, né? Então, você vai dar volume e vai aumentar a hora, né? Então, geralmente, depois de um certo tempo a gente tem que dar mais droga vasoativa, né? Do que ficar dando volume para o paciente, menos que ele é feito. Beleza, Júlio. Tem mais uma pergunta do Gabriel aí, que é residente da clínica médica lá do hospital. Com relação ao ringer lactato, ele faz um comentário que é uma solução mais balanceada em relação ao fisiológico e ele questiona se ele deve ser a preferência para reposição volêmica no cenário de choque ou há restrições quanto ao seu uso. Sim, Gabriel, em relação ao soro fisiológico, ele é melhor, sim, para a gente fazer em uma quantidade maior. Porque algumas exceções, a maior delas talvez seja o paciente neurocrítico no qual a gente pretende manter um sódio mais elevado. E aí a gente lança a mão de fazer o soro fisiológico pela concentração de sódio ser um pouco mais alta, no caso, bem mais alta. E é importante lembrar também que o cloreto de sódio ele pode nos induzir a um aumento do cloro sérico e pode levar a uma acidose hipertorêmica também. Então, por isso que a gente tem uma preferência pelo ringer lactato. Então, restrição ao uso do ringer eu desconheço. Não é, Júlio? Você sabe de alguma coisa aí que fala que não pode dar ringer de jeito nenhum? É o que o pessoal acha que se der ringer lactato ele vai subir o lactato. Não tem nada a ver. mas, realmente, se você pensar que você está dando sorriso biológico, o nosso sorriso biológico tem 150 metros de sódio e 150 metros de cloreto. Quando a gente transpõe com plasma, você tem 140 metros de sódio e 30 e poucos de cloreto. Então, se a gente faz um equilíbrio ali, ele tem cloreto e leva a situação que é cloreto. Então, fazer a recitação inicial que esse tem de médio que o nosso sorriso pode ter lactato pode ver assim. mas, a posterior com o latido disso ali é deleter. Tem mais distensão renal para sempre que é persistentemente ressuscitado com a cloreto de sódio porque é uma solução do nosso sorriso. É muito fácil estar aqui, mas são muito caros. Fica o uso do ringer para nós é o melhor. Perfeito. Doutor Fábio Bordinho levantou a mão aí. Fala aí, doutor Fábio. Beleza. Não, é só para lembrar aqui, primeiro parabéns para o Jura, foi um aula ótima, excepcional. Só lembrando aí para o Gabriel que realmente o ringer lactato ele tem uma, ele é mais fisiológico no sentido de ter concentrações mais fisiológicas, mas o soro fisiológico ele é fisiológico não é porque tem um pH semelhante ao pH sanguíneo, muito pelo contrário, ele é fisiológico por conta da osmolaridade. Então, o soro fisiológico tem um pH um pouco mais baixo, próximo de 6, por isso que quando a gente enche o paciente com soro fisiológico ele faz uma acidose e ele tem uma quantidade de cloro maior. O ringer, obviamente, ele é um pouco mais fisiológico nesse sentido, mas não há diferença, o Juarez falou isso, deixou isso muito claro, não há diferença de mortalidade quando você escolhe um ou outro, a diferença são nas particularidades, tempo de VM, tempo de patência dentro do vaso, então a gente opta muitas vezes muitas vezes pelo uso do ringer lá, eu gosto muito do ringer a despeito do soro fisiológico justamente porque é muito sódio, é muito cloro e o pH é mais baixo. O ringer lactato é o pH um pouquinho mais alto e faz menos acidose. Então, a gente tem essa predileção. Agora, só um dado aí de curiosidade, a gente precisa num paciente de 70 ou 80 quilos usar aproximadamente 10 a 15 litros de ringer lactato de infusão para aumentar um ponto no lactato. Essa é a proporção. Então, mesmo paciente com acidose lática que você precisa de pandivolemia, não tem problema nenhum se usar o ringer lactato por conta de ter um lactato prévio mais elevado. Beleza? Parabéns aí, Jura. Um abraço. Tem mais uma pergunta do seu residente lá, Jura, para você. qual foi a contribuição do BASIC sobre essa discussão sobre o tipo de cristalódia a ser utilizado? Se você pegar esses estudos variados, enfim, igual o último slide que eu falei, o que a gente sabe hoje é que não altera mortalidade como o Fábio falou. Altera muito de feixe secundário. Então, a função renal, tema, acitose, o que a gente tem hoje palpado de vários custos são cristalóides. Então, até agora não apareceu nada muito melhor que cristalóides. Tem muito estudo rodando por aí. tentaram vender o plasma light como a melhor solução, mas a gente recebe pacientes que não inventam do bloco plasma e a gente não vê diferença nenhuma com os fioxuocais que não servem rinilactados ou fisiológicos. Então, eu acho que a ressuscitação do olímpico tem que ser suficiosa, tem que ser guiada por objetivos, por métodos e a solução, por enquanto, não que a gente tem mais palpáveis, mais acessíveis, cristalóides. Então, a gente tem que ter juízo na hora de buscar e saber onde parar também. E tem vários estudos, né, o beijo, o professor que eu citei com vocês, tá? Tem mais alguém aí? Isso aí, mais alguma turma aí, Tiago, perguntas são bem-vindas, mano, pode fazer à vontade, aí nós estamos mais uns dois minutinhos aí pra gente finalizar, se alguém tiver algum questionamento. Eu vou dar uma festa. Pode dar, pode dar uma feriadão, na festa do feriado, tá? A tosse tá característica. É característica mesmo, você não para com esse cigarro, seu nome. Então, é isso aí, turma. Finalizando mais uma aula, semana que vem tem mais, agradecer mais uma vez o professor Juarez aí pela dedicação. Bom trabalho aí pra quem tá trabalhando, pelo visto, acho que só eu de novo, né? e até semana que vem pra todo mundo aí, do turno. Obrigado. Boa noite. Até logo. E aí, Tchau. Tchau. Obrigado.